Seja muito bem-vindos ao H-Podcast, esse é o nosso episódio 66, é isso, Cadu? É isso mesmo. Isso aí. E eu tenho como meus convidados, parceiros aqui nessa apresentação desse podcast, o Cadu. Oi, gente, tudo bom? Que já tiveram a oportunidade em outros momentos a gente conversar junto com ele, e a Rebeca. Oi, gente, tudo bem? Maravilha. Para quem não sabe o que o Cadu faz e o que a Rebeca faz, vamos começar aqui o nosso podcast, como nós vamos falar de equipes de marketing, sobre estratégia de marketing através de equipes. Então, acho que é providencial a gente falar um pouco sobre a função de vocês hoje dentro da H-Educação. Começa aí, Cadu. Então, hoje o meu cargo na H-Educação é de coordenador de audiovisual e estratégia digital. Aí eu estou na parte, junto com os meninos, de toda a parte de comunicação que a empresa faz, é podcast, é as câmeras, essas coisas todas, e também nos eventos presenciais, né? Como foi no Summit também, eu fui responsável pela parte de comunicação visual e de estratégia digital, é mais os lançamentos mesmo, que junto da Rebeca a gente desenvolve ali na raça mesmo, essa estratégia do lançamento para passar para você, o que vai expoar, quando, land page, tudo isso é parte dessa comunicação, eu estou por trás disso. E aí você, Rebeca? Eu estou à frente do time de marketing, então eu fico responsável por saber tudo o que sai, que estratégia a gente vai usar, coisas estratégicas da empresa em si, que eu discuto diretamente com você, o que a gente faz ou não, e do time de marketing eu fico à frente de todos eles, e aí tem o Cadu que me ajuda nessa parte agora de coordenação com os meninos de audiovisual, porque era muita coisa já, eu fazer sozinha, então o Cadu fica com essa parte, e aí a gente tem todo o restante do time que também ajuda a gente, mas nada sai sem que eu saiba o que é que está indo para o ar, por que está indo, que estratégia a gente está utilizando, para que produto que é. E aí eu vou deixar para você já uma visão estratégica em relação ao trabalho da equipe hoje, né? Se você não tem equipe, se você é só você, como durante muito tempo foi só eu, você tem uma limitação, você tem um teto de onde você vai conseguir sozinho. Se você tem você e mais uma pessoa, você estabelece um outro nível de onde você consegue alcançar, mas mesmo assim você tem ali resultados limitados, por quê? Porque pessoas te ajudam a conquistar resultados. Se você quer continuar evoluindo, você tem que formar time, você tem que evoluir nesse processo de formação de time. E aí começou com a Rebeca, e da Rebeca a gente foi agregando outros profissionais, né? Depois de mim veio Cadu, veio Cadu, aí veio a Letícia, veio Cadu, veio Letícia, vou lembrar da ordem, Cadu, Letícia, aí conheci a Léo, Nicole, Lavine e Gabriel, que vieram nessa ordem, mas durante um bom tempo foi só você, depois eu e você, eu, você e Cadu, eu, você e Letícia e Cadu, e aí já não dava mais, aí a gente começou a aumentar bem o time da metade do ano passado pra cá. E aí é uma outra coisa também importante, né? Quando eu chamei a Rebeca pra poder começar a trabalhar comigo, eu não tinha muita clareza de qual seria a função da Rebeca, entendeu? Mas eu sabia que eu precisava de alguém. E aí, consequentemente, também a Rebeca veio muito crua, né? Totalmente, né? Eu não sabia nada, eu lembro até hoje, quando você falou, tem uma vaga no marketing, eu falei pra você, eu tô vindo de departamento pessoal, não sei nada, não vou fazer, e você, não, confio, você consegue e tudo mais. E pra quem não sabe, ele confiava muito no meu potencial, ainda bem, muito obrigada, porque eu, na época, falei pra ele, não vou, vou fazer o quê? Eu não sei fazer nada. E não sabia mesmo, gente, não tinha noção nenhuma de marketing, quando eu vim pra trabalhar com você. E comecei com, como sou assistente mesmo, né? Agenda, suporte de aluno. Me gravava. Gravava você. Hoje, se precisar, a gente consegue fazer. Mas tudo que eles fazem, imagina que eu consigo montar tudo isso aqui. Mas gravava, evento, a gente ia com um banner debaixo do braço pra montar um standzinho lá. Eu fazia tudo isso. A Rebeca falou sobre montar tudo isso aqui. Só pra montar, porque tava tudo desmontado na sala de podcast fazia um tempo que a gente não usava, né? Porque nós távamos com outras prioridades, e acabou também que os equipamentos estavam alocados em outras funções, né? Foi. Aí você montou do zero, junto com o Léo e o Gabriel, agora, na tarde, né? Foi montado do zero. O negócio que tinha na sala aqui eram os microfones aqui em cima da mesa, e os cabos de áudio passado, mas tava tudo desconfigurado 100%. Quanto tempo, mais ou menos, serviu só pra montar isso aqui? Ah, pra montar tudo e configurar, acho que uma hora, uma hora e vinte. Pra montar tudo e testar, pra chegar ao resultado. E quando você entrou na H-educação, qual é o seu nível de conhecimento e nível de audiovisual? Negativo, né? O Anderson até brincava que eu não tinha gravado nem no celular ainda. Ele nunca nem filmou nem no celular dele mesmo. E é verdade que eu não gosto de fazer vídeo, né? Nunca fui de gravar. Aí eu fui aprendendo, literalmente, do zero mesmo. Tudo que existe em filmagem, eu aprendi tudo aqui na Tactus mesmo, na H-educação. E na primeira proposta com o trabalho do Cadu não tinha nada a ver com o que ele faz hoje, né? Não. Como é que foi essa descoberta, assim, de evoluir, de buscar ali outras funções pra ele? Nesse caso, o Cadu entrou especificamente pra me ajudar no suporte e fazia de tudo um pouco. Só que o Cadu sempre foi uma pessoa muito curiosa. Eu até brinco que ele pode não saber a resposta, que ele vira pra você e fala assim, daqui a pouco eu descubro. E aí ele é um menino da pesquisa, ele vai pesquisar onde precisar. E aí a gente foi observando com o tempo que ele começou a se interessar sozinho pela parte de audiovisual. Então, outra pessoa que trabalhava aqui editava vídeo e ele tava sempre olhando a pessoa editar. E ele ia lá e falava assim, ah, mas se fizesse assim. E ele não tinha conhecimento, mas ele tinha assistido um vídeo no YouTube que dizia como fazer. E com isso, a gente foi percebendo que ele tinha vontade de aprender sobre audiovisual, sobre corde, sobre design. E aí a gente foi dando algumas coisas pra ele, como você foi passando alguns criativos, algumas artes internas pra ele, pra ele fazer e ver se se desenvolvia. E aí ele sempre pesquisava e entregava mais do que a gente tinha pedido. Porque ele tinha visto como fazia, porque ele tinha visto uma outra pessoa do mercado fazer. Então, ele aprimorava aquilo e apresentava pra você. E foi assim que a gente foi percebendo. Isso pra você seria um ponto essencial pro desenvolvimento de um profissional dentro de uma equipe? Pra mim, sim. Eu acho que você tem que mostrar o que você quer. Se ele não tivesse mostrado interesse por essa área, ele podia até estar com a gente. Mas não estaria sendo usado todo o potencial que ele tem. Então, ele demonstrou o que ele queria pra crescimento e que é muito melhor do que o que ele fazia. Porque o que ele fazia que era suporte, na verdade, ele não gostava. Então, isso pra mim... Você não gostava do suporte? Mas você veio do suporte, cara? Conta de onde você veio. Vim da Tento, né? Pra quem não sabe, eu fiz a Dical Center. E eu trabalhava no ouvidoria da Vivo. Ou seja, né? Acho que, de qualquer forma, a gente acabou reclamando pra você em algum momento ali dos problemas da Vivo. É verdade. Tem até aluno quando vem aí, quando o Anderson conta essa história. Ele fala assim, ah, tô com a internet, tá ruim aqui. Eu falo, sai fora. Deus me livre desse... Olha, de novo, mano. Que eu... Você é louco, foi horrível. Eu cheguei com suporte, mas... Claramente, eu não sou bom, assim, de me comunicar com as pessoas e tal. E eu ficava até triste por isso, né? Que eu não fazia... Sabia que não tava bom, né? Tem gente que faz bem melhor o suporte, né? Que tem bem aquele contato com o cliente. Mas uma coisa que... Que você tinha... Você era extremamente tímido. Ainda é tímido. É. Mas você era extremamente tímido. Você era um nível de timidez muito maior do que é o nível de timidez hoje, né? Sim, nossa, não tem nem comparação, né? Nem comparação, velho. Se fosse naquela época, você ia sentar aqui pra gente gravar um podcast? Jamais. Nunca imaginei. Nunca nem imaginei. Mas a sensação de estar aqui é... Quando eu tô sempre lá do outro lado, mas é muito da hora estar aqui, né? Se eu soubesse disso antes... Logo, eu tô louco. Mas aí, a questão... Acho que existem dois fatores que é importante a gente pontuar nesse ponto de fato de você sair do outro lado da mesa e vir pro lado de cá e participar do podcast, por exemplo, nesse momento. Acho que, primeiro, é... O fato de eu sempre buscar e impulsionar a galera pra poder se desenvolver. Sim. Qualquer pessoa que tá no meu time aqui sabe que um dia pode sentar aqui. Concordo. Como outros já sentaram. E também o fato de você se aceitar a ser desafiado. Você acreditar naquilo que a gente tá te propondo e aceitar a ser desafiado. Se ele tá falando que eu devo ir, que eu posso ir e tudo mais, pode ser que eu não acredite que eu tenha essa... Talvez essa capacidade, mas eu vou porque ele tá falando que eu posso ir. É assim... E você, tipo... Como você falou, você passa essa informação... Você passa isso pra gente mesmo e a gente na nossa parte fala... Não, eu tô lá. Eu sou capaz. Quantas pessoas fazem porque eu não vou conseguir também. Eu penso dessa forma às vezes. Eu falo... Não. Já que é pra fazer, eu vou tentar. Mesmo que não saia perfeito, né? Pelo menos eu vou começar e depois eu posso aprimorar. Assim como é tudo que eu fiz aqui dentro, né? Porque eu nunca comecei perfeitamente. Mas foi levando... Foi um processo que eu fui melhorando com o tempo. Na sua função... Você quer complementar alguma coisa? Não. Na sua função como gestora dessa galera toda. Com o tempo, nitidamente você foi percebendo que a galera que tava trabalhando em volta de você era melhor que você naquilo que elas faziam. Como é lidar com isso? No começo é complicado. Mas quem me ajudou a lidar com isso até foi você. Pelo principal motivo. Que é o de eu ter medo de passar porque não vai ficar igual o que eu pensei. Eu sei que eu não sou boa. Mas eu idealizei aquilo. Então é o medo de passar e não ficar bom. E aí eu vou me culpar pelaquilo. Então isso foi trabalhado. Quando eu aprendi a lidar com isso. Que você me ajudou a aprender a lidar aqui. As pessoas elas vão ser melhores naquilo. O Cadu é um exemplo disso. O Léo é um exemplo disso. Eu não sou criativa. Eu consigo criar na minha cabeça. Então às vezes eu consigo olhar pra ele e falar assim. Cara, tem alguma coisa aí que eu não gostei quando ele me mostra. Mas eu não sei explicar o quê. Ele só olha e fala assim. Tá, eu vou mudar um negócio aqui. E aí ele muda. Eu não faço ideia do que ele mudou. Do que ele contextualizou. Mas ele me entrega. E ele é cem vezes melhor do que eu. Porque eu não consigo sentar, por exemplo, e fazer um criativo. Mas isso é uma coisa engraçada. Porque você me acha um cara criativo? Sendo bem sincero. Você é criativo. Mas pra imagem assim, acho que não, né? Mas pra um outro modo geral, você é bem criativo. Talvez assim, eu tenha uma visão criativa do ponto de vista mais estratégico. Negócios e tal, tudo criativo. Mas não criativo do ponto de vista de, por exemplo, definir um tipo de criativo que seria a imagem ou o vídeo que a gente usa, né? Eu pego muita referência. Mas eu não sou o cara assim criativo de criar esse negócio do zero e fazer um negócio novo, diferente. Sem ter tido uma referência anterior. É muito difícil eu dar uma ideia que seja inovadora pra vocês, né? É, isso é verdade. É mais referência mesmo, você mostra o que você tá dando certo e a gente já dá pita pra um... E aí, somos dois sócios da mesma empresa que não são as pessoas criativas, mas criativas do mundo, né? Não. Só que tudo que a gente faz hoje em volta de nós é símbolo de criatividade e de inovação. E é porque... Acho que o crime... É verdade, não. Porque, pensa, por exemplo, nós estamos acabando de entregar agora os módulos do curso de gestão... Da Vida é uma Estratégia, que nós lançamos no Summit. Sim. É? Aquilo totalmente inovador. 100%. Entendeu? Totalmente diferente. Só que assim, eu sabia o contexto do que eu queria, mas eu não sabia como que esse contexto do que eu queria, ele seria traduzido na produção. Mas é aí que tá em criar braços melhores do que nós. Porque a gente não é criativo, mas a gente chega lá e acho que a gente é muito parecido nisso. Esse curso é um exemplo. Eu pensei nisso aqui. Eu quero isso aqui. Como vai fazer? E qual a estratégia deles, desde a gravação, de cenário, enfim. A gente não sabe como eles vão fazer. A gente sabe que vai ficar bom, a gente passou qual é a ideia do que quer. Mas a parte criativa de como eles vão entregar, não. É, uma coisa que agora que a gente tem mais braços e tal, temos o Léo lá, a gente vai discutindo o que seria melhor, né? Você jogou a ideia, você falou que queria a pegada, a gente pegou uma referência, mostrando pra você a referência antes de como seria, aí a gente viu as possibilidades, e aí fizemos a gravação do curso lá. Aí essa é a ideia, tipo, você jogar, mostrar o que você quer mais ou menos, aí a gente desenvolve alguma coisa em cima daquilo, pra ser melhor ainda pra você, pra mostrar uma coisa inovadora pro público. A nossa ideia é fazer uma coisa diferente pro público, pro seu público, né? É. Bem, por aí mesmo. É. E aí, pensando nesse processo de formação, como identificar essa pessoa numa fase de entrevista, numa fase, num momento de... que ela não conseguiu demonstrar? E como identificar esse potencial? O que você se faz valer hoje pra você enxergar esse potencial e apostar nessa pessoa? Quando eu faço a entrevista, depois que eu passo pela RH, eu gosto de entender de onde a pessoa veio, o que ela sabe fazer e o que ela busca pro futuro dela. Tanto o pessoal quanto o profissional. Porque a primeira coisa que eu quero entender é onde ela quer chegar. Pra saber se eu vou conseguir ajudar e pra saber se... Não sei se seria essa palavra, mas se a ambição dela tá ligada à ambição da empresa, de crescimento. Porque se tiver, eu já sei que ela vai dar o melhor. Esse pra mim é o primeiro passo. Na entrevista, a gente sabe que todo mundo fala várias coisas. Então, levei em consideração o profissional. Se for, por exemplo, audiovisual, normalmente eles apresentam um portfólio, a gente avalia, mostra normalmente pro Cadu. Mas se a gente for usar um outro exemplo, que é a Nicole, que hoje tá sendo treinada pra COP. Nicole entrou pra suporte. Por que eu contratei a Nicole? O que eu vi nela? Eu vi na Nicole, ela falava bem, ela se portava bem pra um suporte, mas não era isso que ela queria. Ela tava saindo de onde ela tava porque ela quer crescer. Ela queria novos desafios. Foi isso que ela disse pra mim. Eu preciso ser desafiada e quero aprender coisas novas. Falei, bom, então vou começar com ela no suporte. Fala bem, escreve bem e dali a gente sequencia. Eu comecei daí com ela. Quando foi pra passar ela na primeira, na segunda experiência, conversei com você porque comecei a ver que ela escrevia muito bem. E aí ela soltou que ela já tinha participado de um concurso, enfim, de redação. Eu só chamei ela e falei assim, nossa, você escreve bem, você gosta de escrever? Ah, ela gosta muito. Já pensou em copy? Já, até dei uma olhada, eu acho que é um negócio que eu ia me dar bem. Mas eu vi isso observando o dia a dia da Nicole. Então eu acho que depois da contratação é você observar quem tá do seu lado. E isso te resolveu um problema pessoal? Graças a Deus. Pessoal muito, porque a gente tava com esse problema, ficava comigo os textos. É uma outra coisa que eu não sou boa. Eu sei conversar e falar, mas se eu tenho que colocar no papel, eu acho que eu nunca te contei isso, mas na época de escola, as minhas provas, elas eram cara a cara com o professor. Porque se eu tinha que colocar no papel, eu sabia a resposta, mas eu tomava a nota baixa. Porque eu não sei escrever da forma correta que eu deveria. E aí esse problema automaticamente veio comigo profissional. E com a Nicole foi solucionada. Mas durante muito tempo você ficou escrevendo. Ficou escrevendo. Passava pra você, você via o que precisava mudar, e a gente conseguiu seguir dessa forma. Só que conforme a empresa vai crescendo, a gente tem outras metas, eu precisava de alguém que fosse se tornando especialista naquilo. A gente não deixou em momento nenhum de fazer. Só que eu sabia que o que eu fazia não era suficiente. Não até visando o que eu queria. Eu queria textos melhores, mas eu não conseguia fazer. Por mais base de pesquisa que eu tivesse. E toda essa equipe foi a equipe que entregou o maior evento de marketing contábil do mundo, né? E qual o tamanho desse desafio pra uma equipe relativamente ainda júnior nesse tipo de produto, nesse tipo de entrega? Quando eu sentei com eles, até com os que são mais novos que entraram, e falei do evento, o Cadu e a Letícia já tinham essa noção, todo mundo ficou muito assustado. Porque a gente tá falando de 1.500 a 2.000 pessoas. Então, bateu no time aquele... Será que a gente vai conseguir fazer? E aí eu acho que vai do papel do gestor. De olhar pra cada um deles, que foi o que eu fiz, eu confio no serviço de cada um de vocês. E se eu tô falando que cada um dá conta da parte da coordenação que foi destinada, é porque eu sei o dia a dia de vocês e o comprometimento de cada um. Mas foi desafiador, dá crise de ansiedade, dava choro no meio do expediente, porque a gente quer entregar da melhor forma possível. Só que aí vem aquele tipo assim, será que eu tô mesmo fazendo o meu melhor? Será que se outra pessoa estivesse fazendo, ela não ia fazer melhor do que eu? E aí entra o papel do gestor de mostrar que não, que você tá nessa função, porque você é melhor nisso do que o Cadu é melhor. E o Cadu tá nessa função porque ele é melhor nisso do que você é. Então, passar esse encorajamento pro time. E você acha que o time se empoderou na entrega? Muito. Muito. E eu falo com muito orgulho que o que cada um ficou responsável, eu não tive problemas. Tem os bastidores e tudo mais, que são coisas inevitáveis que podem acontecer num evento, mas se eu falar que eu tive problemas ou que eles não conseguiram controlar a ansiedade, o medo, é mentira. Eles engoliram. E toda vez que eu olhava pra eles, falava assim, tudo bem? Tudo bem. Eu sabia olhando que eles às vezes estavam com medo, estavam apreensivos, mas cada um dentro da sua função bateu no peito e entregou da melhor forma possível e saíram mais empoderados do evento. Pra você, você acha que foi o maior desafio que você já teve? Ah, com certeza, né? Porque foi um evento muito grande, né? E eram dois palcos que estavam rolando ao mesmo tempo, toda a sensibilidade. Acho que sem dúvida pra mim foi o mais complicado de tirar o sono mesmo. Às vezes, assim, eu sou bem tranquilo pra algumas coisas, até num evento online aqui. Pra mim foi bem tranquilo, eu consegui desenrolar tudo, mesmo sabendo da sensibilidade e tal. Mas lá foi punk pra mim. Mas deu tudo certo, né? Então, saio feliz que cumpri esse desafio. E aí você, você acha que vai carregar os aprendizados pra entrega que nós vamos fazer em 2023? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Toda a minha parte, eu acho que eu pude aprender muita coisa que eu não sabia que iria acontecer que dava pra ser previsto na minha parte, assim, que... E de melhoria até de cenário, essas coisas. Toda a comunicação que, com certeza, pro ano que vem eu não vou cometer o mesmo erro, assim, nem foi um erro, assim, que dá pra melhorar, né? Umas coisas que poderiam ter sido feito melhor e com mais tranquilidade também. É, porque o que acontece, existem aquilo que nós enxergamos e aquilo que o público enxerga, né? E são coisas completamente diferentes. diferentes. Então, num evento, no processo de entrega, e se você precisar levar isso pro seu negócio, que é o que acontece nos bastidores e o que acontece no palco, né? O que acontece no palco é que todo mundo tá vendo. Então, ou seja, o seu cliente tá vendo o que tá acontecendo no palco. Então, você tá ali fazendo a entrega de um evento dessa magnitude, é o que as pessoas estão vendo o que tá acontecendo no palco. Mas o que tá acontecendo nos bastidores são coisas que só quem está nos bastidores consegue enxergar e que, consequentemente, reflete no que tá no palco. Mas o processo do reflexo do que tá no palco tem que ser a maior experiência possível entregue. Só que, obviamente, gera alguns estresses, algumas coisas, alguns, talvez, sustos, né? Que podem surgir e tudo mais, né? Às vezes, a gente fica descontente com alguma coisa que, às vezes, fora do nosso controle da equipe técnica que pode acontecer de errado e tá lá ao vivo, né? Então, às vezes, o cara que tá assistindo nem percebeu que aconteceu alguma coisa, mas a gente que tá lá a gente fica chateado porque sabe que era pras coisas acontecer de uma forma diferente, mas, mesmo assim, não tirou o brilho do evento, né? É só um pequeno detalhe técnico ali de momento que a gente vai ficando nervoso, vai acumulando essas coisas. É, exatamente, porque é muitas pessoas envolvidas, né? São centenas de pessoas envolvidas na execução do evento como um todo, né? É. E esses fatores todos são fatores extremamente relevantes, né? Dentro do processo como um todo. É, e quando você fala do que acontece nos bastidores, do que acontece no palco, eu acho que o que pode ser levado até pra vocês é que não importa o que aconteça no bastidor, o seu cliente não tem que saber o que tá acontecendo naquele momento. Porque você tem todo um brilho, no caso de um evento, você tem todo um brilho, você se preparou praquilo, tem coisas que são inevitáveis, que não tinha como prever que podem acontecer, mas você não pode deixar as pessoas saberem o que você tá passando nos bastidores. Pra ela, o evento tem que ser perfeito. E ponto final. O que aconteceu no bastidor, você vai resolver sem que ninguém saiba. Tanto que a gente até brincava que quando passava alguém e cumprimentava, às vezes alguma coisa que a gente precisava discutir, a gente tudo bem, e ninguém fazia a menor ideia do que a gente tava passando ali ou resolvendo. Mas o radinho lá ficava defendendo. Eu não aguentava mais na escuta. Às vezes eu pensava, meu Deus, não tô na escuta. E a gente tava. E aí você tá aqui conversando com a pessoa e alguém te chama no rádio e às vezes, fulano, e já desembestava a falar o que tinha acontecido. Você tem que terminar a conversa tranquilamente e falar assim, me dá cinco minutinhos, mas a pessoa não pode perceber. Você vai deixar a pessoa perceber o que tá acontecendo por trás. Todo mundo sabe que tem problemas. Mas se você mostra o problema, o que ela vai levar? A experiência, e a entrega do seu serviço ou ela vai ficar lembrando do programa que você deixou transparecer? Verdade. É. Pois é. E também, uma coisa que você precisa entender é que você não sabe também quais são os níveis de problemas pessoais que as pessoas envolvidas na entrega estão passando. Entendeu? Então, dias antes do evento, eu passei por diferentes desafios que vocês sabem muito bem, mas eu foquei que eu tinha que entregar o evento e pronto, acabou. E acabou. E eu simplesmente falei assim, vou entregar o evento e pronto, acabou. Não importa o que vai acontecer paralelamente, não importa que tipo de problemas possam estar acontecendo paralelamente. essa clareza pessoal em relação às suas entregas é fundamental. Porque as pessoas têm uma expectativa muito grande sobre aquilo que é oferecido para elas, que é vendido para elas. Quando eu falo vendido, aquilo que é prometido para as pessoas. A gente bateu na tecla que nós íamos entregar o maior evento de marketing, a gente bateu na tecla que seria uma experiência memorável, a gente bateu na tecla um monte de coisa para quê? Para que as pessoas ficassem na expectativa de ir, para que as pessoas estivessem lá, para que a gente pudesse trazer o maior público possível para o nosso evento. E aí, quando a gente viu, por exemplo, que tinha a expectativa de bater as duas mil pessoas, então aquilo foi um trabalho ainda mais intenso, porque ainda faltavam algumas pessoas para chegar no número que nós gostaríamos, considerando também aquelas pessoas que teriam de quebra, que não iriam e tudo mais. Então foi todo aquele trabalho em cima, tudo aquilo que foi feito em cima para efetivamente a gente conseguir bater os resultados que nós objetivamos. Sim, acho que são momentos diferentes de ansiedade, de expectativa que a gente viveu. E o time precisa saber lidar e controlar isso também. Independente, por exemplo, no seu caso, que estava com problemas pessoais, e a gente tem que transparecer isso para o time. O que a gente teve? Teve a expectativa com o início da montagem, beleza, a gente viu tudo sendo montado, terminou a montagem, estava tudo certo. Expositor começou a chegar, você tem que controlar, porque você não sabe se ele vai encontrar da maneira que ele realmente esperava. Então você tem que estar pronto para qualquer coisa que ele possa falar que não está de acordo, por exemplo, ou que ele não esperava. Passou, está tudo certo. E aí você vai abrir a feira para as duas mil pessoas. Então você precisa de novo conseguir controlar a sua ansiedade, colocar ali, por mais difícil que seja, mas deixar o seu problema na caixinha, porque você tem que entregar o que foi prometido. Então o que eu bato muito na tecla e a gente conversa muito internamente como time, como você se sente quando você vai contratar um serviço ou você vai para um evento? Você vai com uma expectativa. Você não quer que essa expectativa ela seja atendida e você saia de lá falando assim, caramba, era mais do que eu esperava ou eu comprei um produto e ele é melhor do que eu esperava. Então eu faço com que eles se coloquem sempre no lugar da pessoa que está adquirindo os nossos cursos ou está indo para o nosso evento. É a mesma coisa se fosse você. Então eu acho que funciona muito bem no nosso time porque a gente se coloca no lugar da pessoa que está adquirindo aquilo ali. E começa a se criar também uma expectativa já do que nós vamos entregar em 2023, né? Então é importante que você saiba que o evento do ano seguinte começa no término do evento do ano anterior. na verdade começa um pouquinho antes, né? Porque quando a gente vai para o evento quando a gente foi para o summit em 2022 nós já tínhamos já definida a data para 2023 e definir a data para 2023 significa o que? Você contratar o local você ter contrato fechado você já ter adiantado uma parcela desse valor desse local ou seja são fatores que são fatores necessários para você chegar você chega ali me dá quero tal dia tal dia entendeu? os caras não querem saber quem é você eu tenho uma filha de pessoas querendo aquele lugar para aquela semana que você está disputando então você precisa com muita antecedência definir isso ver se a agenda está liberada do espaço definir toda a janela de dias necessários para montagem e desmontagem e execução do evento fechar o contrato assinar o contrato definir as minutas e tal acertar alguns detalhes porque é uma cláusulazinha no contrato ela faz uma diferença depois na nossa montagem nossa desmontagem definir tudo isso aí e aí você já vai para o evento com a data fechada como foi que nós fomos e já fizemos a pré-venda que foram mais de 500 lugares que foram vendidos na pré-venda e o que a gente pode esperar assim de evolução no no marketing contabilidade de 2023 que a gente já pode adiantar para a galera acho que a gente pode começar com a quantidade de pessoas a gente já sabe quanto o espaço comporta então nós vamos ter mais pessoas nós vamos ter mais estantes e a feira vai ser diferente a feira vai ser diferente a estrutura da feira vai ser diferente é a gente quando a gente fala que a gente já começa a pensar a montadora que estava lá durante o o Summit 22 eu já estava discutindo com o Robson onde nós colocaríamos estantes para 2023 então a gente já recebeu uma prévia da planta para saber onde vai cada um então são mais estantes a feira vai estar num formato diferente embora seja no mesmo lugar eu ia falar uma coisa mas eu não sei se pode então eu vou falar sobre palco pode o palco vai ser maior o palco principal a gente já viu que ele precisa ser maior então a gente já contratou para que ele seja maior a gente vai ter mudanças num palco secundário que mais para frente a gente vai falar o que é então isso são só algumas mudanças que a gente já viu e tem coisas que a gente vai manter porque a gente sabe que deu certo como por exemplo iniciar o credenciamento um dia antes que era uma coisa que preocupava muito a mim e a Letícia que ficou à frente disso porque são duas mil pessoas para se credenciar imagina se vai todo mundo eu atraso um começo de evento mas deu super certo e a gente descobriu que fazendo ele antecipadamente as pessoas vão e a gente consegue evitar maiores filas demora então é uma coisa que a gente vai manter que a gente fez em 2022 por exemplo e acertou olha vou falar uma coisa para você se você tem a sensação de que nesse ano nós entregamos um evento memorável para você dentro do Marketing Contábil Summit só tem uma coisa a dizer para você 2023 a gente vai superar o que nós entregamos em 2022 a gente vai entregar uma experiência ainda melhor para você a gente vai entregar um evento ainda maior a gente vai entregar um conteúdo ainda mais denso para você poder alavancar os seus negócios ter melhores resultados então a melhor coisa que você pode fazer já garantir o seu ingresso para 2023 porque isso te garante você se organizar para que você possa estar presente nesse evento não pode perder em hipótese nenhuma Marketing Contábil Summit 2023 E aí eu já deixo de dica aproveitando para vocês se anteciparem o que aconteceu a gente deu algumas indicações de hotéis próximos e algumas pessoas deixaram para cima da hora e pegaram hotéis distante então aproveita já consegue garantir o ingresso passagem se você não for de São Paulo ela está mais barata com mais tempo de antecedência e já garante a hospedagem mais perto E lembrando que o evento foi antecipado então seja nós vamos ter 12 meses entre um evento e outro porque nós voltamos o evento para o que é para nós estrategicamente definido como sendo o evento acontecendo no primeiro trimestre vai acontecer 16 e 17 de março então seja olha só então 16 e 17 de março é a data do evento então coloca na sua agenda para você não esquecer garante seu ingresso para você não ficar de fora e não ter que pagar mais caro depois pelo ingresso em outros lotes e também já garante a sua hospedagem o seu aéreo porque agora vai ser muito baratinho você vai pegar taxa mínima nesse momento porque não tem demanda ainda nesse momento para isso eu nem sei se o aéreo está disponível já mas enfim é importante que você considere isso porque ó você vai piscar e vai chegar Market Contable Summit 2023 né Cadu? Exatamente igual você falou aproveita para comprar que está no primeiro lote ainda né já já a gente já vai virar o lote é nós fizemos a pré-venda né e o primeiro lote nós estamos com qual é o valor agora? 2,47 é 2,47 é para virar esse negócio já já né já está na hora já né é então você vê esse podcast já garante porque você já viu né ele já disse que vai virar então aqui ó é coisa rápida não dá para ficar de fora mas aí gente continuando a falar sobre todo esse processo estratégico de equipe bem eu fiz uma programação né estratégica para minha vida para eu não surtar depois de tudo que veio que antecedeu o Summit e é importante você entender você compreender que o meu trabalho não é não é somente H-educação né tem todo o peso da táxi sobre as minhas costas minha função e tudo mais então é muita coisa envolvida e aí depois disso é eu tirei uns dias de férias vinte e poucos dias de férias e fiz todo o planejamento né voltava de férias num sábado e aí na segunda-feira já começava a pauleira aqui né já a gente tinha mentoria tinha não teve mentoria terça e quarta então voltava na segunda a gente ia fazer as reuniões necessárias alinhar o que fosse preciso e terça-feira na parte da manhã às oito horas da manhã a gente ia ter quarenta e uma pessoas aqui é só que o que não estava previsto era você ficar doente pois é nos últimos dias que eu tava lá em Orlando eu comecei a a ter febre então minha viagem de volta era no sábado na quarta-feira eu comecei a ter febre então eu fiquei quarta, quinta sexta muito mal lá na sexta-feira foi a minha viagem de volta vou começar a voltar na sexta pra chegar aqui no sábado de manhã e aí na minha cabeça estrategicamente pensando né eu falei o seguinte falei meu vou chegar em casa só vou tomar um banho e vou pro hospital pra que eu possa já tomar uma medicação enfim pra que eu possa me cuidar pra poder então tá pronto ali pra semana que vem e eu tava no hospital quando eu pedi pra falar com você né Rebeca foi gente o Anderson não é uma pessoa que liga tá se ele for assim posso te ligar é eu não gosto de ligar ele não liga se ele pediu pra ligar eu já sabia né que ele não tava bem tava conversando com a Fernanda mas até aí exatamente o que ele disse a gente vai fazer um exame vai mandar pra casa esperar resultado enfim aí ele tudo bem aí eu tudo ele tá ocupada posso te ligar aí eu meu Deus pode aí ele ligou tal perguntou se tava tudo bem contou que tava no hospital e que a médica tava querendo internar ele na UTI na hora eu fiquei branca que eu só sentei na cama assim que eu dei um pause na série minha mãe senta e falou assim tá tudo bem e eu só fiz assim pra ela eu tá e aí o que foi que você me disse e a mentoria né o que que a gente vai fazer com a mentoria olha só aí acho que é importante você pensar o quanto você é responsável por aquilo que você se compromete naquilo que você faz no Market Contable Summit nós criamos toda uma expectativa né para os novos mentorandos nós colocamos 41 novos mentorandos dentro do programa de mentoria que é o nosso terceiro programa de mentoria então ou seja nós já tínhamos dois programas rodando nós criamos um terceiro programa pra essa galera que veio do Market Contable Summit e 41 pessoas aderiram a esse programa né que foram selecionados e estariam presentes na terça-feira 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 e na minha cabeça como eu falei eu tava objetivando o que eu vou lá tomar uma medicação e tudo mais eu vou pra casa beleza tô zerado segunda-feira ali pá terça-feira tudo de boa só que no sábado quando eu chego no hospital a médica falou pra mim assim é você vai ser internado só que você vai ser internado direto na UTI eu parei eu olhei pra médica e falei assim antes eu preciso falar com duas pessoas e aí foi quando eu falei com a Fernanda nós temos uma médica amiga nossa que é infectologista que já estava acompanhando os exames e tal tava mandando os exames pra Fernanda mandar pra ela e tudo mais e tava ela tava conversando com a doutora Marilisa pra poder fazer esse acompanhamento e aí eu chamei a Fernanda e falei assim pergunta pra doutora Marilisa o que é que é pra fazer e a doutora Marilisa só respondeu assim interna aí eu liguei pra Rebeca e expliquei a situação pra Rebeca e aí eu falei assim o que que a gente vai fazer a Rebeca falou assim a gente vai entregar você vai internar e a gente vai entregar a mentoria sem você isso foi muito forte entendeu porque é ao mesmo naquele momento eu joguei um peso sobre a Rebeca o Cadu o Léo que aqui está todo mundo que ajudou um peso muito grande sobre a entrega da mentoria mas ao mesmo tempo eu senti que que fez tudo sentido o que nós construímos até então porque quando você vende uma mentoria você está vendendo você para a galera que está ali comprando aquilo que você está ofertando você está criando uma expectativa de que com a sua ajuda você vai conseguir levar as pessoas para um outro nível que o negócio delas vão evoluir e que você está ali claro que tem um monte de pessoas em volta de mim que me ajudam tem convidados tem uma série de fatores mas as pessoas compraram o Anderson não compraram o Cadu não compraram a Rebeca não compraram o Léo não compraram a Letícia não compraram ninguém do nosso time compraram o Anderson e aí você não pode entregar então cai na sua na sua o peso na sua mente que você está devendo para a galera aquilo e aí eu falei para a Rebeca então beleza eu vou internar e a gente vai conversando então como é que a gente vai fazer sobre isso como é que foi o que se desenrolou depois dessa momento que eu falei com você no telefone e tal como é que sua cabeça se desenrola porque a gente nunca falou sobre isso né não deu nem tempo né não deu na hora eu respondi de bate e pronto tipo a cabeça funciona muito rápido eu falei beleza interna que a gente entrega e aí você falou tá bom quando eu desliguei o telefone sentada eu estava sentada eu continuei que eu só pensei assim agora contando os bastidores para você eu falei que raios eu vou fazer com 41 pessoas sem o Anderson agora aí eu literalmente coloquei a mão na cabeça aí ela perguntou para mim tá tudo bem minha mãe eu falei deixa eu só pensar um pouquinho aí eu comecei a pensar eu falei bom vou montar um mapa já veio alguns nomes como por exemplo o Lucas na cabeça falei bom dá para pôr o Lucas eu consigo fazer um painel com os meninos tá não dá para se desesperar mas a experiência deles tem que ser se ia ser 10 vezes ela tem que ser 20 porque você não ia estar então eu tenho que entregar muito mais então eu eu fiquei pensando sobre aquilo e automaticamente além da gente ser sócio a gente tem uma amizade fora daqui a preocupação com você sem a gente saber o que era o que ia acontecer e aí entra no saber separar o problema pessoal do profissional o que é muito difícil porque a gente não sabia o que era então eu falava com você falava com a Fernanda e pensava na mentoria eu falei bom beleza hoje eu não vou conseguir resolver nada eu quero o que umas 8 horas da noite sim sim já era tarde e eu estava esperando sair minha internação e tudo mais então eu estava também ainda naquele momento de absorver também tudo o que estava acontecendo foi aí eu falei meu vamos deixar contando né gente relembrando vocês o que ele contou que ele estava voltando de férias então assim a gente entregou o summit na sexta à noite você viajou na terça na terça e aí ele voltou direto para o hospital no dia 31 de julho então a gente não viu tudo seguiu o normal mas a gente tinha toda uma programação com você aqui e assuntos também para resolver mesmo que eu estava de férias que a gente falava todo dia as coisas e tal mas muita coisa pendente para resolver então um detalhe também que a gente até ficou brincando assim ó se vamos ver o pessoal novo quando chegou quer dizer a gente foi o pessoal novo se não chega pilhadão de férias foi a gente nem te contou isso porque os novos não sabem como você volta de férias gente vocês acham ele acelerado que vocês não viram ele voltando de descanso a gente falou assim ó você já se prepara falei para eles na sexta não foi que a gente zoou eu falei assim o Anderson está chegando eu falei segunda-feira quero todo mundo aqui descansado porque ele vai chegar com 10 assuntos diferentes e a gente vai ter que tocar então a gente levou na brincadeira e aí quando aconteceu tudo isso no domingo a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei tem um grupo que sou eu o Léo e o Cadu eu mandei para eles assim estão acordados preciso falar com vocês aí o Léo falou assim estou aí o Cadu cinco minutos para eu lavar o rosto tá bom aí eu abri falei assim bom vocês viram a mensagem do Anderson vocês viram uma reunião no domingo? ah isso eu não sabia tá vendo eu falei vocês viram a mensagem do Anderson no grupo né eu vi eu queria saber como você estava eu falei bom tá tudo bem eu falei mas a gente vai entregar a mentoria e os dois a gente vai entregar vai entregar sem ele a gente vai fazer um painel eu não lembrava que eu tinha mandado mensagem no grupo mandou você mandou no nosso grupo de marketing mandou para os mentorados e depois voltou a sequência de stories ah foi no domingo foi no domingo abri um parênteses do que você está explicando só e aí quando eu conversei com a Rebeca eu alinhei mais ou menos uma estratégia que nós faríamos né falei eu vou primeiro avisar o time depois eu vou avisar os mentorados que eu não vou participar e aí eu gravei um áudio explicando o que aconteceu até então ninguém sabia que eu estava internado e quando eu gravei o áudio eu já estava na UTI e porque eu você sou a minha internação eu subi para a UTI no sábado à noite e aí no domingo de manhã eu fiz tudo isso rodar e aí eu mandei a mensagem para os mentorados antes de gravar a sequência de stories contando o que tinha acontecido porque eu sabia que a hora que eu soltasse os stories ia virar um boom aquilo ali e eu não queria que os meus mentorados ficassem sabendo através dos stories mas ficassem sabendo diretamente por mim porque senão já ia gerar um burburinho e tudo mais né mas e aí agora né né então ou seja eu já disse para eles já contei o que aconteceu e já contei qual era a estratégia o que ia acontecer e tudo mais e que o evento estava mantido para eles ficarem tranquilos e tal que depois nós teríamos uma compensação da minha ausência com o evento e tudo mais nós até marcamos um encontro já que vai acontecer essa semana online para poder já compensar uma parte né dessa minha ausência do meu próprio encontro de mentoria né aí você tá você teve reunião com eles a gente faz um painel a gente conversa amanhã mas é já para vocês saberem passei para eles o que eu tinha de ideia de conteúdo porque a gente volta na questão do time a gente é um time então às vezes eles têm ideias que eu não pensei e que vai agregar para todo mundo eles tá bom a gente vai pensar aqui conversamos acalmamos todo mundo chegamos na segunda-feira passei para todo o time acalmei todo mundo falei ó o Anderson está bem tudo mais e eu por dentro pensando Deus me ajuda que ele esteja bem de verdade logo da UTI mas falei para todo mundo que você estava ótimo e a gente sequenciou e aí conversei com a Letícia Letícia faz toda a parte de experiência do cliente falei ó a gente vai ter que entregar mais do que a gente entregaria o que deixou a gente um pouco mais tranquilo foi a forma com que os mentorados receberam sua mensagem né porque é preocupante a gente entende que é uma questão de saúde mas a gente sabe que é exatamente isso a gente vendeu o Anderson nem todo mundo poderia ter entendido um outro podia não ter entendido enfim isso ter gerado um problema maior para a gente o que não aconteceu então a gente já ficou um pouco mais tranquilo graças a Deus todos 41 assim o comportamento deles ali o feedback que eles me deram no grupo incrível assim não tem o que falar sabe não incrível e aí enfim aí a gente desenrolou já não tinha muito o que fazer eu passei para você no domingo o que eu tinha pensado a gente ajustou o que viria de conteúdo quem a gente colocaria na programação e aí beleza eu passei para eles na segunda-feira não tinha muito o que fazer ajustou e aí você sabe disso né eu sou uma pessoa que eu consigo conversar tranquilamente pessoalmente mas eu não gosto de ser o centro da atenção então eu ter que ficar de frente para todo mundo num lugar que era seu que era uma abertura que era para ser sua que as pessoas estavam te esperando eu falei meu Deus o que eu vou fazer agora aí fui conversando com todo mundo antes na terça-feira conversando com os meninos extremamente nervosa e aí eu já comecei brincando porque eu já acho que você nem viu a gravação eu já subi e falei assim gente eu sei que não era eu que vocês queriam ver aqui em cima mas é o que vocês vão ter por dois dias agora para já descontrair e a gente conseguir desenvolver o conteúdo junto com os parceiros foi super tranquilo eles aproveitaram bem a mentoria graças a Deus só que o que fica é a falta de conteúdos que eram que era seu você precisava entregar tem dúvidas que é só você que tira não tem o que fazer então faltou o que a gente até brincou que faltou a cereja do bolo que você é a nossa cereja do bolo então foi tudo entregue foi mas faltou o principal e também a gente queimou também etapas que a gente poderia usar em outros encontros né eu poderia pegar por exemplo o Lucas que é um parceiro nosso tal que participa com a gente e usaria ele no outro encontro não queimaria nessa etapa com eles então seja da próxima vez eu não vou ter o Lucas para entregar conteúdo para eles porque eu já usei o Lucas nesse momento então a gente meio que foi trazendo os convidados para poder preencher os espaços que eu deixei as lacunas que eu deixei para efetivamente conseguir fazer entrega para eles uma vez que tinha que compensar minha ausência eu não poderia deixar nas costas de vocês para entregar tudo porque também faltaria bagagem para tudo que eles precisariam que era cansativo e tudo mais e até o próprio exemplo do Lucas ou o Jefferson que entregou a parte comercial e tudo mais não são bagagens que nós temos para falar de campanha para falar de como montar um departamento comercial a gente não tem então a gente usou e aí acabou que conteúdo nosso a gente acabou não entregando porque acho que você também nem ficou sabendo eu imaginei porque eu vi pelo desenrolar que no final das contas acabou sendo preenchido com o restante e acabou que e porque por exemplo na própria parte do Lucas era um assunto que eles queriam saber que eles perguntaram muito não tinha porque eu cortar e falar para o Lucas só para o pessoal entender o Lucas fala sobre a parte de gestão de tráfego gestão de tráfego então você até tinha falado se a galera curtir você deixa acontecer então o Lucas foi uma manhã inteira mas era um assunto que eles queriam então eu não ia interromper para a gente falar embora eles quisessem saber sobre a nossa estratégia de vídeo e tudo mais mas a gente está sempre aqui então num próximo encontro a gente vai lá e fala sobre isso então foi bem tranquilo a visitação também foi bem tranquila tivemos a sua visita por call no meio do é e uma coisa por exemplo na terça-feira eu fui para o quarto terça-feira é verdade terça-feira eu fui para o quarto então o que acontece eu já estava tudo combinado a nossa estratégia de como eu faria uma participação pontual e tudo mais dentro do programa e aí na terça-feira eu fui para o quarto então já estava combinado com eles que eu ia entrar depois da hora do almoço eu fui para o quarto de volta da UTI e fui para o quarto de manhã então eu fiquei de sábado à noite até segunda-feira até terça-feira na parte da manhã na UTI e aí na parte da tarde quando eu fui na hora do almoço para o quarto e aí eu já fui preparado para poder fazer um call pelo Zoom e conversar com a galera então eu entrei isso não estava esperado eu entrei pelo Zoom com a galera e tudo mais e batemos o papo no meio da conversa que eu estava veio a infectologista falar comigo no quarto e aí teve que desligar fazer a consulta me consultar porque no hospital você não escolhe o horário que você vai ser consultado é o horário que o médico passar aí a infectologista passou para ver o meu caso porque era uma infecção bacteriana e aí eu só falei assim para a galera eu tenho que sair agora daqui a pouco eu volto aí vocês foram desenrolando e tal depois uns 20 minutos mais ou menos eu só olhei para o Cadu porque a gente ia falar de rede social aí você falou assim vou entrar falei bom Cadu ele vai entrar a gente não fala de rede social hoje então tá bom tá bom a hora que a infectologista entrou e eu e o Cadu a gente se entende muito pelo olhar eu olhei para ele falei meu a hora que você saiu eu falei vamos falar de rede social ele vamos aí a gente sentou tem que pensar muito rápido porque não pode deixar a galera sem conteúdo e aí você voltou depois isso aí eu voltou e meio que quebrou também o que você estava falando mas na verdade era a mesma coisa e aí a gente sequenciou entendeu aí beleza foi bom que eu bati esse papo com o pessoal e tudo mais mas aí na terça-feira nessa conversa que eu tive com a infectologista ela me sinalizou que por ela ela me daria alta no dia seguinte só que dependeria da avaliação do outro médico e aí o que eu fiz estrategicamente eu já falei o seguinte para ela eu falei assim dá para só pedir para repetir os exames hoje e aí ela virou para mim e falou assim você não quer que nada impede de você ter alta eu falei assim não e aí ela pediu os exames todos de sangue para repetir e quando o médico veio na parte da manhã da quarta-feira o médico me deu alta com base nos exames e na avaliação clínica que ele fez então seja na quarta-feira eu tive alta com imunidade baixa com uma série de ainda bem baqueado perdi 3 quilos nesses dias que eu fiquei lá na internação eu me pesei exatamente quando eu cheguei em casa antes de tomar banho me pesei e aí quando eu saí da internação tinha perdido 3 quilos tinha dado uma enfraquecida e tal mas aí quando eu eu tive alta foi a hora que eu conversei com vocês de novo na verdade você já tinha me sinalizado que se você tivesse alta você queria vir para fazer todo o encerramento então você já tinha sinalizado eu já tinha sinalizado os meninos da parte de de audiovisual que aí a gente ia montar encerramento mas a gente estava esperando você ter alta se tinha ia ter mesmo alta ou não embora tudo tivesse dado certo e aí quando você teve alta você falou beleza eu estou indo para casa então a gente já sabia que mudaria os planos no final do dia que aí é outra coisa que todo time também tem que estar preparado que é para mudança repentina então a gente tinha todo um cronograma visitamos o escritório do Leandro do Leandro Bueno e aí o Leandro Bueno vinha para cá para conversar com o pessoal dar uma palestra para o pessoal mas assim a gente já sabia que tinha mudado tudo então a gente precisava dar uma acelerada para que você conseguisse chegar e fazer o encerramento com o pessoal é e até quero publicamente aqui agradecer toda a força que o Leandro Bueno deu que foi incrível e tudo mais foi uma pessoa que eu conversei com ele no domingo também explicando a situação e ele ampliou um pouco mais a entrega dele para poder ajudar nesse ponto aí da galera poder ter uma experiência porque não estava previsto que ia ter essa palestra com ele o bate-papo era só a visitação que nós faríamos na sede dele ele ainda foi almoçar com a gente foi incrível então foi top demais mas isso é uma coisa do processo de construção um ajuda o outro e isso é uma coisa que você vai de uma certa forma plantando são moedas de troca que lá na frente a moeda de troca volta quantas e quantas vezes eu fui lá na mentoria dele também assim como ele já tinha vindo também aqui e outras coisas que a gente se ajuda é um ajudando o outro então isso é uma coisa que você tem que construir naquilo que você faz e nesse momento eu precisei dele foi top demais e ajudou bastante mas aí eu quando eu sinalizei que eu voltaria então vocês alinharam tudo com o Leandro tudo mais a questão toda do horário para poder bater certinho foi a gente alinhou tudo com o Leandro beleza ele vai chegar a 4h30 então você tem até 4h30 para entregar tá bom aí ele tá bom aí a gente falou como a gente faria o encerramento que na ideia inicial era eu me despedindo deles e você entrando com o microfone quando você chegou a gente desceu na garagem para colocar o microfone e recepcionar você e aí o Léo teve a ideia de modificar o vídeo de encerramento e colocar você descendo do carro então isso era 4h10 o Léo pegou as suas imagens descendo do carro subiu editou para renderizar o vídeo de novo eu tive que encostar no Leandro falei para o Leandro ó mudança de planos eu preciso de mais 20 minutos consegue? aí ele consigo te entrego 10 para 5 15 10 para 5 tá bom? eu falei tá bom e aí o Leandro tocou mais 20 minutos tranquilamente aí eu só olhei para ele fiz um sinal de que tinha dado o horário ele gente acabou meu horário acabou 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 não respondeu mais pergunta simplesmente saiu do palco eu subi falei gente obrigado ficou tipo acho que eles estranharam no começo porque ficou um encerramento muito nada a ver ó gente obrigado se ficou alguma dúvida a gente vai se falando no grupo mas antes eu vou passar um vídeo para vocês e aí foi a hora que a gente tocou o vídeo que você aparece no final é e aí acho que isso foi épico nossa hora que você eu não sei quem foi porque eu tava aqui na frente mas na hora que passou todo o vídeo você lembra alguém foi não? alguém falou mentira não acredito começaram na hora que pega a imagem do vídeo final acho que ele tá no youtube né você abrindo a porta do carro é aqui na garagem e aí alguém já soltou e falou assim não não acredito que ele tá aqui não aí eu falei já estragaram a surpresa olha só mas mentira não estragou e foi e aí eu entrei foi top e aí mais uma vez a criatividade do grupo né eu só tinha pensado na minha cabeça na minha cabeça eu pensei o seguinte eu vou entrar de surpresa para poder fazer encerramento né na cabeça do time vamos fazer algo diferente na cabeça do Léo que faz a parte de edição e tudo mais ele multiplicou tudo e tal e a questão de assim estamos falando de coisa que foi mudado em uma ideia entregue em menos de 30 minutos foi alterado gente um vídeo porque assim só para vocês entenderem o contexto toda a produção que a gente faz segue o padrão que nós fizemos no marketing contato do summit a gente entrega um vídeo daquele evento imagens que são colhidas são preparadas e tal e faz o vídeo de encerramento com a galera do evento então é um vídeo que é um vídeo personalizado por cada evento que nós fazemos igual nós fizemos no marketing contato do summit e aí esse vídeo ficou pronto 5 minutos antes do encerramento por conta desse último corte de imagem pode parecer simples pegou ele saindo do carro só que foram sei lá quantas tomadas que você teve que fazer para poder pegar só essa imagem umas 5 diferentes que era eu saindo do carro eu andando depois eu andando em outra posição depois abrindo a porta depois você né umas 15 né uns 15 takes diferentes que ficou só ali eu fiquei ali uma cena muito curta que teve mais ou menos uma duração de uns 40 50 segundos mas que foram uns 15 takes para sair e na hora que você vai juntar aquilo e montar alinhar com a música e tudo mais é um desafio muito grande para você fazer uma coisa em 30 minutos né de verdade e outra né ninguém sabia como que ia ficar né não não a gente não tinha porque eu tinha não dava tempo no vídeo final não dava tempo ele só falou se eu vou colocar no vídeo final eu não entendi nada só fiz o que ele mandou fazer e aí isso é importante né por quê porque é a questão do grupo como um todo né todas as pessoas envolvidas para que as coisas de fato aconteçam né e uma coisa importante também que aí eu quero destacar a minha visão estratégica nesse montante do que aconteceu desde lá no começo quando eu conversei com a Rebeca minha visão estratégica em relação a situação que eu estava vivendo naquele momento que eu precisava cuidar da minha saúde mas que eu tinha um compromisso com os meus alunos e que a gente tinha que pensar na entrega ponto quando eu percebi que dava para eu entrar ao vivo com eles pelo celular e tudo mais foi uma outra visão estratégica para eu poder entrar para poder fazer um meio de campo com eles para gerar uma alegria para participar de alguma forma no primeiro dia até então eu não sabia que eu ia ter alta quando eu vi que eu ia ter alta e a possibilidade era grande e tudo mais aí eu estabeleci a estratégia da minha alta pensando em participar no final só começa o tempo pensando o seguinte vamos fazer a surpresa porque a surpresa vai ser um ponto alto que eles vão carregar e aí eu não postei em rede social não contei para ninguém que eu tinha tido alta nós conversamos entre nós aqui que vocês não contariam para ninguém nem para o pessoal da táxi para não vazar a situação e tudo mais então nós mantivemos em segredo até o momento que eu cheguei então a única pessoa de fora que sabia era o próprio Leandro Bueno que estava nos ajudando na estratégia como um todo ele sabia também que era segredo porque a primeira coisa que eu falei para ele eu falei ele vai ter alta mas é no silêncio porque ele vai entrar e vai fazer surpresa ele só abriu e falou assim tá bom o que você quer que eu faça foi a única coisa que o Leandro falou e aí no final das contas deu tudo certo por quê? porque ficou muito claro para o nosso grupo de mentoria o nível de profissionalismo que eu pessoalmente tenho com os meus alunos um poder de superação muito importante acho que esse ponto da superação é muito importante por quê? porque as pessoas que viram depois o vídeo que eu postei o Reels e tudo mais e tal e muitas pessoas me chamaram inbox comentando eu postei também em alguns grupos que eu participo e o pessoal vindo aquilo lá e comentando nos grupos e tal eu falei cara, esse cara é imparável esse cara tem uma força interior muito grande que na verdade é exatamente como eu penso entendeu? é exatamente como eu penso em relação aos problemas que a gente enfrenta no dia a dia quando você tem um desafio quando você tem um problema quando você tem uma mudança de rumo quando as coisas não dão certo como você gostaria que desse quando as coisas fogem do programado você tem duas coisas que você pode fazer ou você vai ficar se lamentando ou você vai ficar putz meu fudeu tudo e agora o que eu vou fazer pô não sei o que ou você vai achar ali uma opção complementar um plano B você vai fazer alguma coisa para que você possa amenizar aquela situação e essa forma de você lidar com o problema te dá uma força interior muito grande porque você não fica focado no que está acontecendo mas você fica focado no que você pode fazer que está fora do seu alcance você não fica focado no que está fora do seu alcance fica focado no que está no seu alcance e é exatamente o que eu procurei fazer eu vou focar no que está no meu alcance e à medida que eu foquei no que estava no meu alcance deixei as outras coisas aos cuidados das pessoas competentes para isso entendendo que aquilo que eu estava passando era uma coisa que não é só eu eu estava sozinho na UTI tinha 34 leitos devia ter uma taxa de ocupação de 60% pelo menos tinha uma galera lá muito pior do que eu na UTI eu ainda consegui sair do hospital com 5 dias eu poderia ter ficado um mês ou mais tempo como muitas pessoas ficam eu ia ficar me lamentando na minha vida? não eu tenho que dar graças a Deus que eu tinha força interior para poder superar aquela situação e que tinha pessoas em volta de mim para me ajudar naquilo que eu precisava que eu não podia fazer e isso foi essencial e aí quando eu eu fui lá até a Rebeca falou assim ah, mas você está com a imunidade baixa ficou preocupada com isso e tudo mais eu falei assim não, eu só vou pedir para o pessoal que eu não vou tirar foto com o pessoal porque se não tira foto com todo mundo fica aquela agitação que é natural eu vou pedir para eles entenderem isso e assim que eu terminei minha participação eu já subi para o primeiro andar e deixei o pessoal embora e tudo mais agradeci e vazei por essa questão mesmo mas eu senti que aquilo para mim era primeiro eu daria uma lição para os meus alunos que é uma lição que poderia falar mil coisas mas não daria aquela lição que eu dei e daria para mim mesmo mais uma prova de que sempre a gente pode superar diante do desafio então eu não pude entregar o que eu gostaria de entregar para os meus alunos mas eu consegui estar presente para fechar o evento isso para mim foi muito mágico para mim e para as pessoas para vocês que estão que observaram qual a lição que você carregou disso que você viu Cadu que serve de exemplo para você sim de você até conversar com a Rebeca falar assim mano o Anderson vai dar um jeito de vir aqui conheço ele vai dar um jeito assim a maior lição é o poder o poder do grupo eu acho que mostra que a gente consegue fazer as coisas a gente é a educação só que a gente também tem conhecimento a gente tem experiência já nisso que a gente faz então mostra que é possível a gente sempre fazer o que a gente está no nosso alcance a gente sempre vai superar essas etapas indo mais longe embora a gente seja muito parecido em muitas coisas incluindo o tempo fazer a gente vai fazer e pronto você falando agora eu fiquei pensando que você falou assim e é isso foi eu mostrei para o grupo e para mim mesmo a força interior talvez você tenha pensado ou não mas como isso refletiu no nosso time como o nosso time viu você e a força de vontade que você teve de estar aqui de entregar o que você entregou independente do que você passou dentro das suas condições então foi um exemplo para os mentorados foi uma superação para você mas foi um exemplo para o nosso time de que eu tenho um problema mas se eu consigo fazer alguma coisa e usar ele de exemplo em vez de eu ficar me vitimizando com aquilo e dizendo eu não posso eu não consigo e eu não vou então é o exemplo que você deu para o nosso time para fortalecer as pessoas do nosso time acho que talvez você não tivesse parado para pensar mas isso foi um exemplo para a gente a gente faz as coisas de uma forma intuitiva mas a gente não percebe o efeito que isso tem eu nem confesso que eu achei que ia ser bacana para o pessoal mas eu não imaginava que a repercussão seria tão positiva para todo mundo que viu aquela cena porque quando eu cheguei até fiquei meio assustado que estava a Fernanda estava ali estava um monte de gente ali assistindo e tudo mais esperando eu chegar e tudo mais além do pessoal da mentoria eu pensei que o pessoal estava lá trabalhando lá em cima imaginei que o pessoal tinha descido para ver e tudo mais e aí até na hora eu me ameacei daquela chorada e tudo mais eu já falei gente vamos para as perguntas e tal aí naquele momento que você entra numa estratégia assim tipo meu que se eu desabaixo chorar aqui aí fudeu aí eu não vou conseguir parar tão logo e tal teve que aluno que chorou também aí eu dei uma segurada e tal e fui para umas perguntas aí entreguei uma hora de conteúdo para a galera foi muito bacana entreguei uma hora de conteúdo respondi as dúvidas que dava para responder naquele momento já acertei um pouco do encontro que nós faremos essa semana com eles e tal foi bem interessante mas aí fica essa lição aí que a gente determina em grande parte o que é que vai acontecer na nossa vida você falou uma palavra certa você pode ficar se vitimizando você pode buscar soluções você pode buscar alternativas entendendo que todo mundo passa por problemas e tudo mais mas eu queria também complementar que isso tudo também que nós passamos e que só foi possível porque a gente paralelamente não só acredita nas pessoas porque não adianta você acreditar se você não dá às pessoas bagagem para elas poderem se desenvolver e uma coisa que eu investi muito tanto em você quanto no Cadu foi na questão da qualificação de vocês participando de cursos fazendo programas quantos finais de semana você matou seu final de semana de descanso e o próprio Cadu a ponto de o Cadu estar num evento e pegar ele a Letícia e o Léo e ir para um outro evento no meio de um outro evento já tinha um evento durante o dia a noite saíram e foram para um outro evento para poder participar de um treinamento específico e tudo mais foi super rico super rico esses treinamentos valem muito a pena mesmo que seja uma loucura são coisas por exemplo que que nesses momentos faz total diferença porque a qualificação técnica ela tem que andar junto com o aspecto comportamental completamente e quando esse tipo de coisa acontece embora a gente seja sócio até tem eu vou ter aí dois fins de semana seguido com o curso você virou para mim e falou o que? mas está tudo bem para você? que é a mesma coisa que eu falo para eles quando eu preciso do Cadu mas está tudo bem para você ir? e aí vai dar a pessoa a vira e fala assim não, estou cansado mas eu vou porque eu quero ir e volta revigorado e cheio de ideias então é nosso de ir lá e falar você vai e é deles saberem também aproveitar porque não vai adiantar também você forçar uma situação se a pessoa não quiser então ela tem que querer aquilo mas você tem que proporcionar para ela exatamente e aí depois você vai olhando estrategicamente como organizar os seus momentos de descanso que são necessários como você já fez como o Cadu já já organizou e cada um está em uma fase diferente da jornada não tem como comparar por exemplo o Cadu está quantos anos? 25 25 né tem como comparar o Cadu com 25 anos comigo com 47 Rebeca? 32 32 então são três pessoas aqui com jornadas diferentes de vida então a Rebeca daqui 10 anos ela vai se sentir muito mais cansada do que ela se sente hoje que é o que acontece comigo hoje né hoje eu preciso tomar mais cuidado com isso porque já ficou evidente até pelos problemas de saúde que eu passei que coisas relacionadas ao próprio estresse quase um burnout algumas coisas que eu passei por conta do excesso de atividades né então eu tenho que reduzir um pouco porque são duas empresas é muita responsabilidade né enquanto por exemplo o Cadu que está numa fase inicial da vida dele ainda tem um pouco mais de gás para de repente esticar um pouco mais né tirar menos descanso mas ao mesmo tempo também a gente tem essa preocupação e vai sinalizando e aí cara quando é que você vai parar e aí beleza essa semana você vai tirar junta ali um um final de semana mata uma sexta-feira para poder dar uma descansada e pega ali uma semaninha quando precisa e vai né fazendo isso né você sempre fala que é importante né e eu vejo que realmente é importante mesmo e precisa mesmo dar uma descansada porque senão o corpo ele cobra né mais hora ou menos hora ele vai cobrar tem um preço tudo tem um preço a gente precisa entender que tudo tem um preço eu amo isso aqui eu amo aquilo que eu faço amo os meus alunos amo minhas empresas amo o que nós construímos na H Educação amo o que nós construímos na Tactos mas eu não posso deixar minha vida girar somente em torno disso porque eu tenho minha família eu tenho os meus filhos eu tenho a Fernanda eu tenho a minha necessidade pessoal de descanso de recuperação eu tenho os meus objetivos pessoais de estilo de vida de viajar de conhecer lugares de conhecer o mundo de fazer um monte de coisa e aí eu vou continuar nessa pegada trabalhando muito trabalhando intensamente entregando muito já voltei estou aqui hoje já foi um dia intenso e vai ser uma semana bem puxada mas enfim se Deus quiser eu vou participar do evento ainda essa semana mas eu vou continuar tendo que renovar porque se eu não conseguir renovar em ciclos cada vez menores eu não consigo manter isso por muitos anos entendeu por quê? porque o corpo vai cobrar se você se alimentar mal que não é meu caso se você dormir mal que não é meu caso ou se você não descansar o que não é meu caso porque eu tenho buscado manter ali a minha frequência de descanso sabendo que eu trabalho muito então é uma questão de você abrir essas lacunas de descanso o corpo vai te cobrar e é uma coisa que eu passo essa experiência para eles entendeu? porque às vezes eu vejo a Rebeca também extremamente acelerada e aí eu falo assim aí quando é que você vai parar e para onde que você vai e eu fico dando ali se metendo na vida na vida dela porque também tem a Lia que trabalha que é a mãe dela que trabalha da Tactos que é nosso financeiro e também tem uma vida também muito extenuante e que também obviamente por força da idade você é mãe da Rebeca obviamente a Rebeca está com 30 e pouco então você imagina que a Lia também já está numa fase e aí consequentemente a gente precisa descansar as duas precisam descansar porque acaba que vocês descansam praticamente juntas né? é a gente gosta de fazer muita coisa junto né? a gente é bem tranquilo então a gente casa para descansar junto mas é é muito isso a gente tem eu tenho o hábito e você tinha e com o tempo a gente vai mudando vai descansando mais mas de fazer muita coisa de não consigo fazer pode mandar não eu faço não eu entrego e chega uma hora que começa a cobrança e precisa descansar e aí por inúmeras vezes o André fala pega aí tá bom você não quer tirar férias pega uns dias eu tá daqui a pouco eu vou e aí só que a gente vai vendo voltando para o exemplo de time que a gente tem que tomar cuidado porque isso virou um espelho então o próprio Cadu quantas vezes o Cadu falava assim para mim falou assim para mim é eu vou pegar sexta-feira tá bom aí eu tá bom e aí passava alguma coisa para entregar quando era sexta-feira de manhã ele brotava aqui e eu você não ia descansar? ele então mas precisava terminar não sei o que mas eu não pedi para ele vir aí era na outra semana tá não então eu pego a segunda tá bom eu tá bom quando era segunda ele estava aí de novo aí chegou um dia que eu falei para ele assim eu não quero ver você aqui na sexta-feira porque coisa para fazer sempre vai ter mas ele já vinha num ritmo muito cansado mas como que eu cobro dele se quando eu falava eu vou descansar e aí eu apareci aqui também então a gente tem que também ter em mente quando a gente faz a gestão de um time que a gente está ali e eles estão vendo a gente como um espelho seja para o bom ou para o ruim você falou uma coisa interessante né que vocês conversaram nos bastidores né da minha volta das férias que eu volto acelerado e tudo mais isso e aí eu voltei depois das férias depois da internação e como que eu voltei depois da internação? cara você está acelerado mas eu não sei explicar mas tem alguma coisa diferente né acho que pela experiência que você passou que é assustador uma UTI você voltou acelerado vai ficar estranho que eu vou falar porque mas é como se fosse um acelerado calmo entendeu tipo tem muita coisa para fazer a gente listou tudo o que precisa fazer e está tudo bem e está tudo saindo então é estranho conseguir explicar você está mais paciente né é acho que é isso não que você seja estressado mas paciente no sentido do trabalho por isso que eu perguntei porque eu mesmo senti que eu voltei diferente é mas voltou mesmo e a gente comentou isso só que a gente não sabe explicar entendeu mas você voltou como se você continuou acelerado mas mais calmo assim é porque assim aí acho que é uma coisa importante compartilhar né é todo mundo deveria ir para o UTI um dia sabe é uma outra é uma outra defesa que eu vou ter eu falo que todo mundo deveria se divorciar um dia eu ia falar por favor eu me mexo na UTI agora porque eu já tinha ficado na UTI mas tinha ficado na UTI quando eu era muito pequeno né eu tive eu nasci né tendo um tumor na faringe tive muito problema então eu tive segundo a minha mãe foram três ocasiões na minha infância que eu fui parar na UTI quando eu tive um tumor na faringe quando eu tive aquele negócio que deu na cabeça lá que é aquela doença nossa nossa tinha uma doença na cabeça que me deixou meio doido nossa agora na é não 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 besteira nossa agora 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 me fugiu é que que meningite tive meningite e aí eu fiquei sem até sem reconhecer os meus pais na minha infância não lembro qual a ordem das coisas eu sei que primeiro foi o tumor na faringe porque isso eu nasci com isso e depois eu tive sarampo também que foi muito agressivo e aí também fui parar na UTI então eu dei muito trabalho pra minha mãe em relação a isso só que eu não lembro desses disso porque eu era muito pequeno então eu não lembro né quando estando agora na UTI eu fiquei três dias é eu passei muito tempo na mesma posição ainda que eu tava com o celular né tem gente que não né não pode e tal eu tava com o celular eu tava em comunicação com a galera mas eu tava sozinho eu vi a Fernanda uma vez por dia apenas durante uma hora e eu tava ali né e você passa um filme na sua cabeça né porque você porque é um lugar muito solitário entendeu ainda que tem toda as pessoas entrando toda hora ali o enfermeiro veio o médico e tal veio um monte de coisa tem um monte de coisa acontecendo mas é muito solitário porque aquele barulho daquela máquina ali apitando na sua cabeça você ouve a máquina do vizinho mas você não sabe nem o que tá do lado e é muito solitário tudo isso então eu passei muito tempo pensando sobre a minha vida como um todo em relação a isso no que eu não tô passando isso por acaso você não passa por um B.O. na sua vida por acaso algum motivo tem e você precisa parar aí e pensar em relação a esses motivos tudo aquilo que eu passei na minha vida de desafiador eu sempre tirei lições em relação a isso quando eu enfrentei o câncer eu tirei lições quando eu enfrentei o meu problema no fígado eu tirei lições os problemas que meu filho passou de doença eu tirei lições e nesse momento passando por isso também eu também carrego lições e uma das coisas que eu saí eu saí menos eu saí um pouco desacelerado essa é a palavra exatamente isso porque assim cara eu vou sair feliz né por estar de volta mas não preciso sair naquela loucura sabe como querendo compensar que eu saí de umas férias ou que eu fiquei forçado na UTI eu vou ter que sair e trazer um peso aquela coisa em cima do time como de uma certa forma eu sempre fui muito acelerado e acho que eu volto com energia e acaba que essa energia eu tenho que fazer vazar ali nos primeiros dias e tava cheio de ideias também porque né obviamente eu tenho ideias sempre e o fato de você tá no osso te favorece você né fazer as ideias fluírem mas eu voltei daí ali pá cheguei aceitei né depois do que o pessoal foi embora nós sentamos conversamos um tempo tudo mais no dia seguinte eu cheguei fiz uma reunião pra gente poder definir algumas coisas estratégicas e tal e também né exatamente parecia é como se você tivesse não tivesse saído de férias acho que foi mais ou menos essa a sensação tivesse voltado de um evento alguma coisa assim então você conheceu o que tinha pra fazer é a gente só deu andamento tipo as ideias fluíram produtos datas tudo fluiu foi como se tivesse continuado conseguido o trabalho só que mais revigorado e é isso então a vida a gente vive uma vez só e aí a gente tem que entender as lições que a vida nos dá pra gente poder aproveitar melhor a vida e aí eu carrego também essa lição de aproveitar ainda mais a minha vida ainda que eu acho que eu aproveito muito bem a vida mas eu também tenho a sensação de que eu tenho muita coisa pra viver e se eu tenho muita coisa pra viver eu preciso me cuidar continuar me cuidando continuar de olho na minha saúde continuar de olho na minha saúde mental minha saúde física em tudo alimentação e tudo mais e tocar os meus negócios com muita serenidade com calma também não adianta também querer colocar os pés pelas mãos trocar os pés pelas mãos e tal e acabar se perdendo um pouco nas coisas então é uma coisa por exemplo que nós somos naturalmente acelerados a taxa é acelerada a H-educação também é mas a gente também precisa entender os momentos também de você acelerar um pouco mais os momentos de você andar de uma forma mais cadenciada naquilo que você faz e nem sempre fazer as coisas correndo é a melhor alternativa não tem coisa que você tem que fazer ali de bate pronto mudança de rumo e tudo mais como nós demos vários exemplos aqui no podcast mas não dá pra você viver o tempo todo dessa forma porque isso acaba sendo muito extenuante e estressante pra todo mundo inclusive pra mim mesmo e até pro próprio time então é uma coisa por exemplo que fica aí como mais um aprendizado que eu carrego aí daquilo que eu passei isso aí isso aí acho que é a gente falou bastante acho que deu pra pro pessoal tirar bastante insight vai dar pra tirar desse podcast acho que o que eu deixo sobre time é você confiar nas pessoas que você foi criando em volta de você e entender que elas vão ser melhores que você é inevitável e é ótimo porque se o caso do Léo as meninas o Gabriel eles não fossem melhores do que eu e do que você em diferentes coisas a gente não teria chegado até aqui e não construiria o que a gente tem pela frente como objetivo então as pessoas precisam ser melhores do que a gente e você precisa dar espaço pra que elas mostrem o potencial que elas têm e o quanto elas podem te ajudar a crescer você sente esse espaço? muito demais sem dúvida nenhuma totalmente desde quando eu entrei sempre foi sempre teve esse espaço nunca deixou de ter tenho certeza só dependia da minha força de vontade mesmo Cadu para as pessoas que estão aí começando a estabelecer aprender o marketing aprender as estratégias começando a fazer ali o seu trabalho o que você diria pela sua experiência pessoal para essas pessoas? eu diria que não adianta ela buscar alguma formação específica porque é estudo infinito eu acho que quem trabalha com essa área de marketing desde um social media até uma pessoa que desenvolve de tudo o site ela é estudo constante aprender referência e fazer não deixar de fazer porque não está perfeito vai fazendo o que você sabe vai aperfeiçoando vai pegando referência que um dia você vai nem acreditar tanto de conhecimento que você tem acho que esse é o principal você nunca parar quanto tempo você já está aqui na H-educação? faço 4 anos em outubro agora totalmente diferente do Cadu que entrou aqui franzino tímido um pouco mais magro não tem nem eu mesmo como pessoa nem me reconheço eu sou muito feliz com a minha evolução também sério Rebecca quanto tempo nós estamos juntos? nossa cara só de H-educação eu voltei para cá em 2016 então nós estamos falando aí de 6 anos dá para 7 anos agora 7 anos e o que que você tem da Rebecca que entrou e da Rebecca que é hoje? nossa cara acho que a confiança em mim mesmo que eu não tinha e acho que você é uma das poucas pessoas que sabem porque as pessoas me olham e aí falam assim mas imagina essa mulher é foda é foda e eu pensando obrigada estava precisando de elogio mas passou porque eu não tinha essa confiança então eu era muito estressada muito mesmo eu não sabia lidar com pessoas e eu aprendi aqui a como lidar com pessoas a entender que todo mundo tem problemas que às vezes o que eu acho que para ela para mim é um problema pequeno mas para ela é um problema grande e eu preciso respeitar isso nessa pessoa então acho que como pessoa eu evoluí bastante e como profissional não preciso nem dizer de onde eu vim servindo café para hoje sentar com você para a gente discutir o que fazer com a nossa empresa isso aí galera você que está assistindo aí até agora só dizer uma coisa para vocês crie um time foda em volta de você acho que os grandes efeitos que eu tive tanto na H Educação que vocês estão vendo aqui representado na fala dos dois quanto na Tactus com todo o time que nós temos foi o fato de entender isso muito antes das fases que nós queríamos conquistar sobre a força de criar um time foda em volta de você porque pessoas melhores do que você vão te ajudar a você construir um negócio magnífico gigantesco uma referência naquilo que você está buscando se você tiver gente medíocre se você tiver gente ruim em volta de você se você não acreditar nas pessoas se você não qualificar essas pessoas se você não souber atrair as pessoas certas se você não conseguir ter pessoas fodas em volta de você você pode ter certeza que isso vai refletir em tudo aquilo que você está construindo isso vai impactar em resultados negativos pessoas pessoas extraordinárias elas ajudam você a construir coisas muito extraordinárias então é o que nós temos hoje nós estamos construindo algo extraordinário dentro do mercado contábil através da H. Educação pegamos o maior evento de marketing contábil do Brasil temos hoje programas diferenciados pessoas do Brasil todo vêm participar dos nossos programas e tem muita coisa nova que vocês não sabem que vai acontecer só aguardem mas isso eu devo a toda a força do nosso time da Rebeca educador que está representando a força dos demais que estão em volta de mim é isso aí com base nisso quero agradecer mais uma vez mais um bate-papo agradecer o Léo que está ali nos bastidores e que a gente possa continuar sempre entregando conteúdo para vocês e até o próximo podcast o próxima tchau tchau Obrigado.